Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado Contempla a Tua imensa criação A terra e o mar e o céu todo estrelado Me vem falar da Tua perfeição Quando as estrelas estão de mim distantes Vejo a brilhar com vivido esplendor Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes Que meu Jesus deixou por meu amor Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Olha as florestas murmurando ao vento E ao ver que Tu plantaste cada pé Recordo a cruz, o lenho tão cruento E no Teu Filho afirma minha fé E quando penso que Tu não poupastes Teu Filho amado por amor de mim Meu coração que nele Tu ganhastes Transborda, ó Pai Transborda, ó Pai De amor que não tem fim Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu